Ok, aqui tem o óleo de palma com dois cubos de kibamashi, ralei o alho, porque gosto que o feijão de óleo de palma dá um gosto. Essa é a minha maneira de fazer o meu feijão de óleo de palma. Para não deixar queimar isso, vou baixar o fogo. Depois disso, vou cozer, mudar de cor, vou pôr o meu feijão que já está cozido. Normalmente, quem é angolana sabe que o feijão de óleo de palma não é feito dessa maneira, mas eu faço a minha maneira, cada um aumenta um pouco para dar mais gosto. Essa é a minha maneira de fazer. Depois de uns minutos, já que dei conta que o feijão, eu ponho o meu feijão já cozido. Vou deixar virando, aumento de novo o meu lume, vou pondo um bocadinho d'água. Deixo isso refogar bem, sem mexer, sem aumentar mais nada e vou tapar.